É suíte de motel, ao vivo pra vocês Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, que amado, uma mulher fica besta e até chora pra ganhar um caponete Sem ter firmeza, ele faz o que ela quer, ria os quatro pneus, mas não larga do seu pé Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Se sentir fraqueza, ela faz o que ela quer, toma tudo que ela tem, deixa o cara andando a pé Vai dar moleza, quase que toda mulher, toma conta do pedaço, ainda diz que não te quer Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Simbora sim! É brincadeira, hein? As mulheres são maravilhosas São lindas e maravilhosas Sem elas, a gente não consegue viver Maravilha! Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Oh Mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Sentir fraqueza, ela faz o que ela quer, toma tudo que ela tem, deixa o cara andando a pé Vai dar moleza, quase que toda mulher Toma conta do pedaço, ainda diz que não te quer Ô mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der moleza, sua mulher te manda embora Maravilha Olha o grito das gatinhas E o pau quebra, meu irmão Segura ele, seu cardoso, já me veio